Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. Estão ouvindo essa musiquinha? Então é Natal! Época maravilhosa! Melhor época do ano, né guys? É uma época onde todo mundo está feliz, onde todo mundo está contente. E já ouvi uma criança dizendo que quem dera todos os dias do ano fossem dias de Natal. Estava fazendo seu pedido para o Papai Noel? Sim, que todos os dias do ano seja o Natal. Então hoje eu vim trazer para vocês 25 curiosidades sobre o Natal americano. Quer saber quais são essas curiosidades? Fica aqui comigo! Dia 25 de dezembro, que data maravilhosa! É Natal! Eu trago aqui para vocês 25 curiosidades do Natal americano. Vamos para a primeira curiosidade? A primeira curiosidade é... A maioria absoluta dos americanos não comemora a véspera de Natal. Pois é pessoal, não é um costume dos americanos comemorarem a véspera de Natal. Portanto, eles só comemoram mesmo o próprio dia 25. Eles se reúnem, almoçam, trocam presentes. Mas a ceia de Natal que a gente comemora aqui no Brasil, aqui a gente fica esperando dar meia noite para se abraçar, para se cumprimentar, para desejar saúde, felicidade aos nossos familiares, isso não acontece. São pouquíssimas famílias que comemoram a véspera do Natal. Curiosidade número 2. O Peru, ele quase não aparece na ceia de Natal. Pois é. O Peru, nos Estados Unidos, ele é muito tradicional. Porém, no Thanksgiving Day, é em novembro, no Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças é conhecido até como feriado do Dia do Peru. Pois é, porque ele faz parte da ceia do Dia de Ação de Graças. Então, quando chega no Natal, pouquíssimas famílias compram o Peru para colocar na ceia. E aí, o que eles comem? Ah, entra qualquer outro tipo de comida, como outros tipos de aves, peixes, e muitas comidas bem étnicas que têm a ver com a imigração, né? Porque os Estados Unidos, nós sabemos que atraíram muitos imigrantes. que têm uma cultura bem diversificada. Cada cultura faz a sua ceia de Natal de acordo com o que eles estão acostumados. Desse jeito, eles mostram as tradições dos seus ancestrais. E aí, você pode encontrar de tudo. Massa, peixes, frios, até pizza, guys. Acredita? Curiosidade número 3. O panetone é quase desconhecido pelos americanos. Aqui no Brasil, não tem Natal sem panetone, não é verdade? Panetone? Vocês gostam de panetone? Lá nos Estados Unidos, você geralmente encontra famílias que comem panetone. Mas você pode ter certeza que essas famílias americanas são descendentes de italianos. É, essa iguaria não é muito apreciada. Então, se você for passar o Natal nos Estados Unidos e quiser comer aquele querido panetone, vá até um supermercado que venda itens italianos, que vai ser mais fácil de você encontrar. Curiosidade número 4. O primeiro fim de semana após o dia de ação de graças é o fim de semana eleito para as decorações natalinas. É o dia onde as famílias se reúnem para decorar a casa. O primeiro final de semana após o Thanksgiving Day é o dia de tirar a árvore da caixinha ou cortar a sua árvore e começar a encher tudo de luz. Tem americanos que já se empolgam, terminou o Halloween, já estão fazendo a decoração. Mas a melhor data para começar as decorações é o primeiro fim de semana após o Thanksgiving Day. Curiosidade número 5. As árvores naturais ainda são muito preservadas na cultura americana. A maioria das famílias não usa árvore artificial. Elas cortam as suas próprias árvores ou vão até feiras, feiras em fazendas, feirinhas que algumas cidades preparam no centro da cidade e colocam os pinheiros lá para que elas vão escolher a sua árvore natural. Segundo os grupos de preservação ambiental, é muito bom porque a árvore natural é melhor para o meio ambiente, já que as de plástico não são biodegradáveis. Além disso, gás, eles ajudam os pequenos fazendeiros locais, ao invés de ficar importando árvores de outros países, aquelas árvores plásticas que vêm lá da China. Eu acho isso muito bacana. Curiosidade número 6. Existem rádios que simplesmente param com a sua programação normal e trocam toda a programação da rádio por músicas natalinas. E a partir daí, eles começam a tocar só músicas natalinas. 24 horas por dia! Não, Deus! Não, Deus! Por favor, não! 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 Guys, vocês aguentariam isso? Meu Deus! Adoro música natalina. É relaxante, é gostosa. Lembra muito a minha infância. Lembro que minha mãe tinha um disco de Natal com músicas instrumentais natalinas. Então, dezembro era fato. A gente ia escutar essas músicas em casa. Acho lindo. Acho que mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos. Mas cá entre nós, fala aqui pra mim. Você aguentaria passar 24 horas do dia ouvindo só canções natalinas? Eu não aguento! 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 Vou deixar essa no ar. Curiosidade número 7. As crianças aprendem as letras das canções de Natal desde pequenininhas, na escola. É tradicionalíssimo a escola ensinar as crianças as musiquinhas de Natal. Ah, mas teacher, aqui no Brasil a gente também canta musiquinhas de Natal. Sim! Alguns professores ensaiam na época de dezembro com as crianças as musiquinhas de Natal. Principalmente os teachers, né? Os professores de inglês gostam de preparar aquele coral bonito com as crianças. Mas lá, guys, é diferente. Desde a creche eles já aprendem as letrinhas de várias músicas natalinas. E tem a letra na ponta da língua. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily. Ho, 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 hippie. Essas músicas são chamadas de Christmas Carols. Curiosidade número 8. O mês de novembro é uma maratona de filmes de Natal na TV, guys. O infantil Charlie Brown Christmas é um clássico que passa na TV americana todo Natal. Tem filmes todos os dias, pra quem quer relembrar os mais famosos. O famoso quebra-nozes, em forma de desenho ou balé, passa na televisão. Tem espetáculos em várias cidades. Oh, dear Nutcracker. Quer assistir filmes de Natal? O mês de dezembro é o mês certo pra isso. É só você ligar a televisão que você vai encontrar a programação natalina. Curiosidade número 9. Uma bebida tradicionalíssima do Natal. Nos Estados Unidos é o Wag Nog. É uma mistura de gemas de ovos, leite, açúcar, creme, noz, moscada. Que você pode fazer ou comprar pronto nos supermercados. Ela vem gelada. Tem também um monte de doces, chocolates, todos no sabor eggnog. Essa época do ano você encontra até receitas, é verdade. Bom, eu nunca provei. Mas só de pensar, eggnog? Hum, ovo? Noz moscada? Não sei, né? Tem gosto pra tudo. Curiosidade número 10. As casinhas de Natal de gengibre. As Stinger Bread Houses. Também são uma decoração muito tradicional. E vários hotéis e lojas fazem as suas casinhas de gengibre pra colocar na vitrine e na decoração. Você pode comprar kits pra montar e decorar com as crianças. É só ir até lojas de artesanato. Com certeza você vai encontrar uma bem bonitinha pra decorar com o seu filho, com seus sobrinhos. E vai se divertir muito. Curiosidade número 11. Nova York é a cidade onde o Natal é o mais famoso. E por conta disso também é o mais caro. Então, hotéis, lojas, comida, restaurantes, tudo duplica ou triplica o preço. Até os próprios americanos costumam visitar a cidade nessa época pra ver as famosas vitrines de Natal da Macy's, a árvore de Natal do Rockefeller Center e o rinque de patinação. E é claro, o Central Park com neve. Ai gente, a cidade tem aquele cenário de filme natalino, sabe? Que a gente já viu várias vezes no cinema. Vale a pena conferir. Vale a pena, quando for viajar pros Estados Unidos no Natal, dar um pulinho lá em Nova York. Curiosidade número 12. O amigo oculto, nosso querido amigo secreto, nos Estados Unidos é chamado de Secret Santa. É, Santa é o Papai Noel, Santa Claus, lembra? Então é o Papai Noel secreto. Mas não é tão popular assim não. Algumas famílias, algum grupo no trabalho até faz, mas não como aqui no Brasil. Curiosidade número 13. Stockings. São aquelas meias de Natal que os americanos penduram na lareira ou na janela de casa. Vocês sabem o que eles fazem com essas meias de Natal? Cada membro da família tem a sua. E dentro dessas meias são colocados mini presentinhos. Mildezas, docinhos, chocolates, luvas, pequenos livros, itens de beleza, jogos, miniaturas. Esses itens são chamados Stocking Stuffers. Literalmente para estufar as meias. As famosas Candy Canes. Sabe aquelas bengalinhas doces? Pois é, vão bem dentro das meias e nas decorações de Natal das árvores e até para decorar embrulhos. Curiosidade número 14, guys. Sabe aquele grupo de Natal que tem aquela cantoria? Aquele grupo que você já deve ter visto em filmes. Pois é, cantando músicas de Natal, eles existem mesmo, guys. E é muito legal o trabalho que eles fazem. Eles visitam casas de repouso, visitam orfanatos e falam que vão cantar o Christmas Caroling. Que são as canções de Natal que se chamam Carols. E aí o nível dessa cantoria vai variar de amadores até profissionais. É um trabalho muito bonito. Curiosidade número 15. Os cookies. Os cookies de Natal são variados. E todo mundo faz cookie de Natal. É uma tradição. É um tal de aparecer receita de cookies na internet, receita de cookies na TV. É o dia inteiro. Você vai aprender a fazer cookies de todos os jeitos, de todos os formatos, de todos os sabores. As crianças adoram comprar aquelas forminhas, sabe? E aí eles compram os cortadores, cookie cutters. E aí esses cortadores, eles fazem os formatinhos dos bichinhos, da decoração que eles querem de Natal. Eles se divertem demais com isso. Você pode ver no Pinterest. Lá tem um monte de imagens de cookies variados. Os mais tradicionais são os de gingerbread. Que tem gengibre na massa. Eles adoram, já perceberam, né? E tem os sneaker doodles, que tem canela. E os sugar cookies. São os biscoitos mais simples de açúcar. É uma massa bem básica. As crianças adoram cortar e decorar esses biscoitos. Curiosidade número 16. Os americanos amam gift cards. Que são o quê? Os vales presentes. Pois é. É uma ótima pedida pra quando você não conhece muito bem o seu amigo. Quando você pega um amigo oculto no trabalho. E aí você não conhece muito bem, sabe? O novo namorado da sua filha. Ou o seu cunhado. Enfim. Você dá um gift card de presente. E aí a pessoa vai lá e troca pelo presente que ela quer. Eu acho bem bacana, bem prático e bem moderno. Tem gift cards de todos os tipos. Desde farmácias, ingressos de cinema, lojas variadas, restaurantes, reservas em restaurantes. Então vai do gosto do freguês. É isso aí, freguês. E vende em tudo que é lugar. Fora que é uma ótima pedida pra você colocar dentro das suas stockings. Daquelas minhas que eu tinha acabado de falar. Curiosidade número 17. Dar comida de presente é muito comum nos Estados Unidos, guys. Tem muitos pacotes especialmente decorados para o Natal. Pois é, de queijo, frutas e chocolate. Incluindo o Christmas Bark. Os biscoitos, vinhos, doces, pipocas. Junto com o que? Os gift cards. E o que são os Christmas Bark, teacher? É um doce que aparece pra vender nessa época. É um chocolate rústico. Em pedaços grandes. Tradicionalmente feito misturando chocolate e peppermint. Menta. Mas hoje em dia tem Christmas Bark de vários sabores. Curiosidade número 18. Ah, essa vocês não vão acreditar. O sonho de muitos americanos é ter um... White Christmas. É, um Natal todo branquinho de neve. Pois é. E a gente achando que só aqui no Brasil a gente tem vontade de conhecer a neve. De ter um Natal assim. Um Natal mágico, né? Mas isso não é muito comum acontecer. Não são todas as cidades que tem neve. Não são todos os estados que nevam nessa época do Natal. Até em cidades bem frias, bem geladas, pode acontecer de não nevar nessa noite. E pros americanos é muito mágico. É o Natal mais bonito. É o Natal que tem neve. Curiosidade número 19. Os americanos costumam comprar muitos presentes de Natal. Ah, teacher, mas aqui no Brasil a gente também compra um monte de presentes de Natal. Não, não é igual. Eles compram, quando eu falo muito, são muitos presentes de Natal. Até porque eles costumam comprar muitas miudezas, presentes pequenos. Como comidas, gift cards, stocking, stuffers. Então, juntando todas essas miudezas, todos esses pequenos presentinhos, dá um montão de presente. Vai somando tudo, é presente que não acaba mais. Tudo isso? É, o consumismo lá parece ser bem maior do que aqui. Curiosidade número 20. Várias cidades nos Estados Unidos promovem concursos de decoração de Natal. Como é que isso acontece? Os moradores fazem verdadeiras superproduções com luzes, dançando a um som de músicas natalinas. Gente, tem direito a câmera transmitindo pela internet e tudo. Tem bairros que chegam a ter filas de carros passando pelas ruas, onde ficam as casas mais decoradas. Aí, o pessoal costuma circular para ver essas casas mais famosas. Eles chegam, às vezes, até colocar placas na frente da casa, dizendo qual estação de rádio você pode sintonizar para ouvir a música que tem a ver com a decoração deles, enquanto você vê as luzes dançando. Olha, gente, que loucura. Curiosidade número 21. Agora, é uma curiosidade regional. É uma curiosidade específica do Texas. No Texas, eles têm costume de fazer Trail of Lights. O que são isso? São caminhos com luzes. Literalmente, eles pegam um trecho de uma rua ou um parque. Aí, varia o tamanho, claro. E fazem um caminho de luzes com direito a túneis e enfeites diversos de natal formados pelas luzes. Imaginem que coisa mais linda. Curiosidade número 22. Existem duas, apenas duas lojas famosérrimas, por serem as maiores lojas de natal nos Estados Unidos. Quais são essas lojas? São a Brunners, que fica em Michigan. Fica em Frankenmuth, que é uma cidadezinha alemã em Michigan. E a segunda maior loja de natal é a Christmas Place, que fica em Tennessee. Essas duas lojas, elas vendem muita coisa para natal. Aliás, elas só vendem itens de natal. As duas lojas têm sites que vendem online e são uma verdadeira perdição para quem gosta de enfeites de natal, porque tem coisas super diferentes, inclusive importado. Para os Disney maníacos, a loja Disney's Day of Christmas, que fica em Downtown Disney, em Orlando, é o lugar para comprar enfeites com personagens o ano inteiro. Então, você curte Disney? Vai lá conhecer essa loja. Curiosidade número 23. Vocês já viram um grupo de natal tocando senos? Bells? Esses grupos se chamam Hand Bells. E eles fazem apresentações incríveis nos Estados Unidos na época de natal. São lindos demais e eles tocam músicas de natal ou músicas clássicas. Se vocês não viram e não tiveram a oportunidade de ver, deem uma pesquisadinha no YouTube que tem vários vídeos com apresentações lindas. Curiosidade número 24. A curiosidade da véspera. Muitas famílias fazem um Advent Calendar, que você pode comprar pronto ou fazer. No Pinterest, novamente, citando o Pinterest, tem várias ideias para isso. O calendário tradicional tem 24 quadradinhos, que são os dias antes do Natal. O mais comum é colocar um pequeno presente, pode ser um doce ou algo igualmente pequeno, para abrir a cada dia. Olha só que fofo! Você vai abrindo cada dia um desses bolsinhos e encontra um presentinho. dentro. Olha, é festa, é natal, é troca de presentes o mês inteiro. E por último, a curiosidade número 25. As fotos de família de natal são tradicionalíssimas. E as famílias levam muito a sério. Principalmente quando você tem filho pequeno. Aí sim, todo ano tem que ter. O pessoal se arruma, se reúne, tira foto. Vocês já viram a família Simpson tentando tirar foto de Natal? Tem um episódio bem legal, onde mostra o Homer tentando tirar foto de Natal durante anos. E o Bart, que eu adoro, estraga todas as fotos de Natal, porque todo ano ele faz uma careta. E ele surta. Por que ele surta? Porque é muito importante uma boa foto de Natal em família. Até porque eles mandam cartões de Natal com essas fotos. Eles mandam revelar ou imprimir. Tchau, tchau, tchau. E novembro já é a temporada oficial de fotos de Natal no shopping e nos parques. É, já tem até Papai Noel esperando para tirar foto com a criançada. Ô pessoal que gosta de Natal, né guys? Pois é, também adoro essa época do ano. Espero que você também goste e que tenha gostado do vídeo. Você sabe mais alguma curiosidade de Natal? Mais alguma curiosidade dos americanos? Ou até de outros países que tem a língua inglesa como língua oficial? Vai lá nos comentários e deixa lá a sua curiosidade. Compartilha com a gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E aí, se gostou, se, 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 curte, comenta e compartilha. Guys, thanks for watching this video. See you then. Bye.